Música Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim, bom, aqui quem fala é o Teacher Junior Vamos dar início a mais uma aula de inglês, espero que vocês estejam todos bem, estejam confortáveis Vamos pegar os nossos materiais, os nossos cadernos e vamos dar início então a nossa aula Espero que vocês aproveitem este momento, vamos começar com o nosso vídeo bem animado E na sequência, nós vamos iniciar então a nossa aula de inglês Let's go, my friends! Música Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good I'm great I'm wonderful I'm good I'm great I'm wonderful Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired I'm hungry I'm not so good I'm tired I'm hungry I'm not so good Hello, 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 how are you? 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 Hello, my little kids do primeiro ano, tudo bom? Espero que sim Bom, estamos quase encerrando as nossas aulas de inglês, não é? Ó, nós vimos no decorrer das nossas aulas os animais, que são os pets, não é isso? Nós vimos também as cores, algumas cores básicas Nós trabalhamos com os membros da família, um pouquinho, não é? Então, várias coisinhas que nós fizemos, os números de 1 a 5, certo? E aí, olha só, students Bom, nós trabalhamos com os pets, os animais, não foi isso? Então, quem era o dog, quem era o cat, o fish, certo? Também com os numbers, os números de 1 a 5 1, 2, 3, 4, 5, não é isso? Bom, também nós vimos em algumas atividades Então, olha só, kids, nós vamos montar hoje, para fazer a nossa review, tá? Uma paleta como essa aqui, onde nós vamos colocar as 4 cores que nós aprendemos Então, vocês vão desenhar para mim, tá bom? E vão acrescentar as cores Nós temos green, red, yellow and blue, não é isso? E vocês vão montar uma atividade parecida com essa aqui para mim Bom, no decorrer das nossas aulas de inglês Nós trabalhamos com diversas atividades Nós vimos os pets, que são os animais Nós vimos as cores, que são as cores principais O blue, o yellow, o green, o red E aí nós vamos fazer várias atividades que eu vou estar mandando para vocês No decorrer da aula de hoje, tá? Sobre os animais, sobre as cores, sobre os números, não é? Que nós contamos ainda há pouco 1, 2, 3, 4, 5, certo? A gente aprendeu também sobre comidas, não é? O que as crianças comem ao redor do mundo Nós aprendemos também sobre os family members Father, mother, brother, sister, me Não é? O pai, a mãe, o irmão, a irmã e eu Então, quando as crianças estão fazendo alguma atividade Não é? Elas estão sempre supervisionadas por um adulto Não é isso? E então nós trabalhamos com essas informações No decorrer do nosso material didático E hoje nós faremos uma espécie de reveal Já que estamos chegando ao final do nosso conteúdo Das nossas aulinhas de língua inglesa, certo? Depois nós não teremos mais vídeos Nós teremos apenas atividades pequenas que vocês vão fazer Certo? Acompanhadas sempre pelos pais de vocês Alright, students? Então, ó Vamos observar as atividades que eu vou mandar Vocês vão realizar para a minha atividade das Colors Como está aparecendo aqui Ok? E aí, depois, no finalzinho da nossa aula Eu mando um vídeo bem legal Para a gente se divertir um pouquinho Alright, students? Atenção às informações que a gente vai passar para vocês no grupo Ok? Bye, bye, my friends Espero que vocês estejam todos bem See you!